Então o primeiro medo é o medo que a Alexandra comentou, medo das plantas morrerem, do terrário morrer, de fazer e alguma coisa não dá certo, e esse terrário acabar morrendo. Esse medo é muito comum. Morrer uma planta ou outra faz parte do processo, quando a gente está lidando com as plantas. Você acha que de repente todas as profissões têm seus medos, né? Sei lá, um dentista vai ter medo também de acontecer alguma coisa na boca do paciente. Todas as profissões, uma confeiteira vai ter medo de fazer um bolo e ele não ficar gostoso, né? Ela vai ter esse medo também. E a gente consegue passar no processo de aprendizagem quando a gente está nele. Se você não começar a tentar, você não vai conseguir melhorar, você não vai dissolver esse medo. É só no campo de batalha que os medos vão se dissolvendo. Então se uma planta morrer lá dentro do terrário, opa, é o momento da observação. Então, bora aprender com isso que aconteceu e não necessariamente é um erro seu, tá? Então bora aprender com isso. Ai, será que estava com a água em excesso? Será que foi o substrato que estava muito compactado? Será que eu machuquei a raiz na hora de fazer o plantio? O que às vezes pode acontecer do jeito que você está segurando a pinça, do jeito que você está segurando ali o rachi para colocar? Será que de repente... Ai, será que o cliente que esqueceu o terrário no sol? Ixi, isso acontece demais. Então você vai observar. Inclusive, pode até acontecer de uma planta já vir doente lá do garden, da floricultura, do viveiro onde você comprou. E aí não é culpa sua. Então você vai pegar aí esse momento de se aconteceu isso, opa, deixa eu observar agora, deixa eu estudar, deixa eu analisar, verificar o que aconteceu. Para que no próximo não aconteça novamente, tá bom? A solução é você estudar. Estudar com atenção, com dedicação. Observar para que o seu terrário se mantenha saudável. Aqui mesmo, no Instagram, no YouTube, no Facebook, nas redes sociais, eu sempre estou trazendo conteúdo gratuito, falando sobre saúde dos terrários. Então vira e mexe também, eu ponho caixinha lá no Instagram para responder as dúvidas de vocês. Você se dedicando a aprender, a testar, a experimentar e validar seus testes, esse medo vai se dissolver. E aí E aí E aí Tchau.